O perna, eu vou ajudar na perna pra mim não é adversário, beleza? Como é que vai? Olha lá, bem, direto, cruzado, canelada na perna. Como já é essa canelada? Eu gosto de usar bastante dela. É em forma de triângulo, eu subo pra depois descer com a canela. A gente vai chutar com a canela, não é pro pé. Muita gente tem mania de ficar chutando pro pé.